Mais uma notícia pessoal que acaba de chegar da fazenda, isto mesmo pessoal, mas antes eu peço um favor a vocês e que deixe o seu like, compartilhe também, se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho e agora vamos para mais uma notícia da fazenda. Na noite desta terça-feira os peões tiveram uma surpresa por parte da produção, eles puderam sentir o gostinho de matar a saudade da família, todos os peões receberam um vídeo dos seus familiares e ficaram bastante emocionados com a mensagem recebida por parte deles, todos choraram pessoal, todos ficaram bastante emocionados com esse presente que a produção do programa deu para os peões. E então né gente, e de repente né pessoal, todos começaram a se abraçar pessoal, o Moranguinho começou a abraçar todos do grupo B, isto mesmo, inacreditável gente, e a gente achava né gente ali que a Moranguinho não iria abraçar a Babi, mas foi ao contrário, a Babi se levantou e abraçou, então ali a gente se abraçaram o Moranguinho e Babi, selando essa paz né gente, entre os grupos né pessoal. Como vimos então, a gente a paz está reinando, os internautas estão bastante comentando aí pessoal na internet sobre esses abraços que os grupos se uniram ali né, por parte desses vídeos que receberam né gente. Então, o grupo A, o grupo B parece que não existe mais né gente aí, até o momento né gente, eles se abraçaram, a Moranguinho pediu perdão aí, e também a Babi para a, esse jogo né gente que acabou gerando discórdia. Os internautas falaram bastante sobre isso pessoal, falaram que depois que a Delany saiu, saiu as trevas daquele lugar ali, virou pai segundo os internautas. Mas eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam disso gente, deixa aqui nos comentários, comente, compartilhe e deixa seu like. Fico por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo, tchau tchau.